Eu sou o Barriga d'água, chefe da tribo dos Goblins Lando e Sapo. Nós somos uma pequena tribo Goblin que habita no interior do úmido pântano dos Tocos e Salmoura. No passado, tribos Goblins maiores e mais poderosas do que nós atacaram a odiosa cidade humana de Ponta Areia. Mas eles foram derrotados pelos humanos com seus cachorros e cavalos. Alguns acreditam que isso aconteceu porque heróis humanos protegiam a cidade. Balela, eu, o Grande Barriga d'água, não acredito nessas histórias infames espalhadas pelos humanos. A verdade é que eles foram derrotados porque não levaram fogo o suficiente. Com mais fogo, poderiam ter derrubado as casas, queimado os cachorros e assado os cavalos. Mas seremos nós, os Lambi-Sapo, que iremos carbonizar Ponta Areia e entrar para a história Goblin. Pois Arangel, o deus Goblin do fogo, sorriu para nós. Descobrimos que um dos Lambi-Sapo cometeu o terrível crime de escrever. Todos sabem que tirar palavras de nossas cabeças e colocá-las no papel traz má sorte. Como punição, espancamos e riscamos a cara do Goblin com suas amadas letras. Ele foi banido de nossa tribo para sempre e seu nome agora é um tabu entre os Lambi-Sapos e ele será conhecido apenas como Rabiscara. Mas, ao investigarmos a cabana do herege, encontramos alguns estranhos objetos. Bem, como não sabíamos o que era, decidimos colocar fogo nele. O resultado foi um tanto... explosivo. A cabana do Rabiscara pegou fogo, é claro, e alguns Goblins morreram. Entre os destroços da cabana, encontramos um mapa. Goblins de mente pequena certamente não se deram conta da importância deste mapa. Mas eu, o grande chefe barriga d'água, percebi que o mapa indicava um local onde mais desses estranhos objetos podem ser encontrados. Se conseguimos mais desses objetos, nós, os Lambi-Sapo, seremos invencíveis. E poderemos pôr um fim de uma vez por todas na odiosa cidade humana de Pontareia. Ha, 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 ha!